e aí gente gravando mais um vídeo aqui e trazendo mais novidades de pedras e cascailhos e variações de pedra né desculpando aí se tem algum barulho perto estamos gravando aqui na estrada tem muito movimento entendeu pra começar vamos a mostrar aqui umas pedras diferentes que eu nem conheço o nome né são essas pedras aqui essas pedras aqui elas são trabalhadas mas você vê que elas são as pedrinhas bonitas né todas manchadinha pintada né aqui tem outras a outras delas aqui eu vou que trabalhei nelas e fiz essa forma aqui ó meu daqui ela ela é outro tipo de pedra diferente aqui também eu trabalhei nela ó essa daqui ó eu cortei ela e fiz o polimento com a lixa d'água e ela não foi ela não foi polido com nenhum nenhum produto não ela foi pegou os polimentos somente com um pano seco esfregando o pano ela ficou dessa forma aqui e aqui é a é a forma que você encontra ela na terra você pode encontrar por aí a parte aqui interior que eu quebrei né eu quebrei pedaço e fiz esta daqui ó parece até um ovo ovo de rodó vermelhinho lindas e essas vermelhos aqui elas são desta pedra aqui ó eu não sei o nome das pedra ainda ela não tem ela não é não tem uma dureza tão firma também ela não é não é tão mole entendeu ela não é ela não é também tão tão mole não eu vi aí umas pedra aí na internet eu não tenho certeza porque ela brilha muito como se fosse molhado mas vou molhar aqui só pra ver como é que ela fica pronto que eu havia algumas pedra aí é como se fosse molhada desse jeito né ela absorve a água né ela absorve água muito rápida ela é leve é maneirazinha né a dureza dela é com uma dureza do do um pedaço de telha de lajota entendeu quando ela cai no chão também ela não quebra tão fácil ela ela é ela é mole para cortar na lixa mas mas é dura para você tentar arranhar ela não arranha você vê as pedras aqui ela não arranha de jeito nenhum entendeu elas ainda ainda vou fazer um pulimento ainda vou passar ainda produto nelas ainda outra vermelha eu não sei essas pedra aqui se alguém conhece ou já viu aí vocês é comentem aí no vídeo aí ou compartilhe com alguém que entenda é estará ajudando tanto a mim a você mesmo né e também a outras pessoas a conhecer né essas lindas pedras aqui tem esta branca né essa miudinha também quer dar mesmo né e também tem esta aqui que eu achei que eu não sei eu não sei que pedra é quando você tá cortando ela na pedra ela faísca fogo eu não tenho uma pedra aqui para pedir teste mas ela faísca fogo entendeu ela é branca e senta por fora tem uns tem uns bicho cravado nela aqui ó isso aqui eu tirei mandei serrar um pedaço dela e ela ela pega um polimento de mais ou menos vocês vêem ó ela tem mais ou menos três cor ela tem cinza e aqui ao canto ela tem roxa é meio embranquecenta aqui amarelosa e ao lado dessa roxa aqui você vê aqui ó ela eu acho que essa parte de cima aqui no canto ela é roxazinha ficando branca eu não sei se ela pode ser algum tipo de como é o nome da pedra lá é gente eu tentando lembrar que eu me lembrei essas pedrinhas aqui elas dão a aparência de pedra jaspe eu vi umas dejeita aqui avermelhada e dessa forma só porque eu não sei se ela é se ela é não sei como é que é a forma dela entendeu essa daqui também eu não sei se ela é alguma espéria de jaspe ou alguma opala bruta né como eu disse aqui ela ela essa parte aqui de trás ela é roxa igual a este cantozinho aqui que vocês estão vendo ó ela é meio roxazinha então aqui eu quebrei aqui até me arrependi que o certo é você cortar e não quebrar né você vê que ela é um pouco roxa e entra mais pra dentro ela vai embranquecendo esse daqui tá aqui o pedaço dela você vê que ela tem um miolo mesmo roxo né aqui no canto ó dando continuidade aqui né essa daqui eu já mostrei em outro vídeo que é a é a pedra louça né e isso aqui tem aqui são minhas coleções de cristais aqui só são alguns um dos melhores que eu separei né um dos melhores que eu achei né não que seja um dos melhores dos melhores né ó o cristal em formação de de fumê né de quase fumê né cristal lindo muito muito bacana mesmo de natureza é tem esses outros aqui ó ó esses aqui parecem umas torrezinhos, uns castelos muito lindo também ó um desses pequenozinhos aqui ó é lapidado de natureza né é lapidado de natureza e estamos aqui eu e meu parceiro aqui Rogério né aqui de Jaburuna estamos juntos né nessa busca e pesquisando e estudando rochas e minerais né porque se alguém não fizer isso é por toros ninguém fará né sempre tem que ter alguém tem que mostrar né o que a natureza esconde né até mesmo próximo de sua casa né pra alguns pode pode achar que pedra não tem valor pra quem não tem conhecimento mas pra quem estuda e tem um conhecimento básico que é realmente tem valor e nós sabemos né ó pedrazinha meio de cristais muito linda outra e também essa pedra também que não sei o que ela parece mica mas ela não elas são como se fosse uma camada de micro cristais verde esverdeada encalcada ela tem até uma parte do meio aqui ó muito bonito isso aqui foi achado no lugar acolá agora essa pedra aqui ela foi achado ontem eu achei ela também muito linda ela parece uma pedra de mica verde não azul né ela pode variar de verde pra azul entendeu ela pode variar de verde pra azul muito lindas ó eu nunca vi essas pedra aqui em nenhuma parte de vídeo é aqui no youtube não vi essas pedra aqui ainda aqui ó aqui ó aqui ó ó muito bacana vou molhar ela aqui molhar aqui molhar aqui pra ver aqui como é que é a forma que ela fica né ó azulada zinho ó lindas pronto pronto molho essa daqui essa aqui é a forma que ela fica ó ó ó desverdeada azulada um pouco de amarelo muito linda entendeu ó essa daqui eu dei pro meu parceiro aqui ó aqui outra ó outra linda pedra são pedras que eu nunca tinha visto tem um locais que nós vamos lá e eu vou trazer vou postar aqui no canal umas rochas verdes parece quiet e verde eu não tenho certeza mas nós vamos lá conferir né talvez na semana que vem nós vamos lá e vamos trazer né pra ver se realmente é pra ver realmente é trazer elas aqui e botar a público né que muitas pedras ninguém conhece ainda né então eu posso chamar essa aqui de rochas de mica azul pra mim né agora pra os que conhecem ela pode ser chamada de outra forma né aqui outra e também ela é boa pra amolar e afiar né lâmina ela não é tão mole e frágil como essas pedras de mica que nós estamos acostumados a achar entendeu são pedras muito lindas mesmo e raramente de ser achadas essas aqui elas são achadas em um nível abaixo da terra um local lá muito fundo pra você subir com essas pedras aqui você tem que ter muita coragem e força mesmo pra subir com essas pedras porque porque lá não é fácil pra encontrar essas pedras com entendeu e tem a cidade aqui também que eu não sei muito bacana também se parece 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 um cupim de boi né muito legal também seria ótimo também fazendo um corte nela né pra ver pra ver o interior dela se ela não tem algo diferente né alguma cor é o indicado mesmo é você cortar né e não quebrar porque isso pode danificar a pedra né muito lindo também se parece até um cururu pois pronto essas são as nossas pedras eu queria postar de uma por uma né pra fazer de três quatro vídeos mas eu decidi filmar todas elas junto né mas na próxima vez eu vou fazer uns vídeos curtos aí porque pra não sair muito demorado entendeu mas se vocês tiverem curtida aí ó não se esqueça de clicar gostei hein se preferir também podem compartilhar o link do meu canal com seus conhecidos que gostam também de pedra né e também estará nos ajudando entendeu dando essa força aí e também se inscreva no canal hein gente se inscreva aí aperta o sino de notificação pra você ficar sempre atualizado em nossos canais aqui estaremos juntos eu e meu parceiro Rogério aqui estaremos em busca de mais novidades né eu ia me esquecendo tem essas tem essas maletas aqui né de pedrinhas boas pra fazer joias né pra lapidar né são pedrinhas de primeira qualidade semi transparente são todas elas dessa forma entendeu são belíssimas pedra ó pra fazer semi joias são ótimas eu acho que são é é cristal de coaites entendeu é isso aí gente valeu até a próxima aí e vamos nós é por isso ó o